Completar 102 anos com esse sorriso e disposição não é para qualquer um. Dona Lourdes é a moradora mais idosa do Asilo São Vicente de Paulo. De acordo com o colaborador Genésio, ela veio para a entidade há vários anos com mais três pessoas da família, que já são falecidas. A Lourdes, quando ela chegou aqui, ela sempre ajudava a dobrar roupa no tanque, às vezes ajudava a levar gente para tomar banho, porque ela era mais forte, né? E até hoje ela barra por aí, o Guazinho é uma pessoa nova aí, não deixa de atividade não. É uma pessoa e tanto isso aí. Pais deles morreram, aí moraram no sítio do Tchão Barba, aí trouxeram os quatro para cá, os brincos. A Lourdes é sempre alegre, assim. Quando não está enxugando trem, ajudando a cozinha, ela gosta de ajudar, né? Porque sempre tem atividade. E barra o pátio aí todos os dias. Dona Lourdes mostra com orgulho sua certidão. Nasceu em 16 de agosto de 1920. Conta que gosta de residir no asilo e passa bons momentos por aqui. Ela destacou a festa que é realizada na entidade, marcada por comida boa e muita música. É tal. Gostava de dançar? Tava. Você gosta da festa do asilo? Gosto, porque é muito divertido. É muito divertido. E já que Dona Lourdes gosta de festa, nada melhor do que fazer uma surpresa para ela. A técnica de enfermagem Ana Lúcia, que trabalhou no asilo por dois anos, se tornou sua amiga e de outros idosos. Com a ajuda de outros colaboradores, fez a festa de aniversário com direito a salgadinhos, bolo e muito carinho e atenção. Porque ela é muito carinhosa. E ela é muito prestativa. Ela ficava muito junto comigo. O ano passado, eu tive a intenção de fazer a festinha dela, 101 anos, e ela perdeu a irmã no começo do ano passado. Aí, eu e mais uma amiga, a gente providenciou uma festinha de 101. Aí, esse ano, como ela está bem, disposta, alegre, falei, não, esse ano eu vou preparar mais uma festinha para ela. A ajuda de várias pessoas, a gente conseguiu mais uma festinha. E, enquanto eu puder, eu quero proporcionar a ela, todos os anos, essa alegria. A ela e a todos os outros idosos, né? Assim, não se paga isso. Os outros, também idosos, eles ficam muito contentes. E eu tenho um carinho especial por eles, todos eles. Imagina se a Dona Lourdes não gostou da surpresa? Disse que sua festa teve o salgado que mais gosta. Padinha! Padinha! Todo mundo comeu! Eu gostaria muito de chegar numa idade dessa, com a disposição que ela tem. E a festinha que eu fiz para ela, eu gostaria de fazer, na verdade, para todos, né? Assim, todo mês, uma. Mas, assim, é uma coisa que eu não consigo fazer. Mas, uma vez por ano, é uma alegria muito grande. Foi cantado parabéns para ela, mas, depois eu falei parabéns a todos. E todos ficaram muito contentes. Dona Lourdes faz parte dos 56 moradores do asilo. Ela, como os demais idosos, contam com o apoio, amor e dedicação dos colaboradores e direção da entidade para ter uma vida digna e valorizada como merecem. As colaboradoras de lá, elas cuidam muito bem deles e com muito respeito, né? Muita dignidade. Eu acho que se vocês foram lá, vocês viram que eles são muito bem cuidados mesmo. A gente viram muito gridas. A gente viram muito feliz. Essa voz que eu acho que já sei. Eu acho que é que é isso. A gente vira ali em coisa e é isso. A gente viram muito frente, mas foi bem. Por que eles não viram muito bem o direito de los que fazem. Realizaram muito a vida do jogo também. A gente vira lá, eles estão sendo tranquilos. E aí, você olha lá, eles racea.